E aí pessoal, vira os brindes mensais? Tá top né? Então vai, utiliza o código amigo aí cara, participa, bem top mesmo cara, 40% de bônus mais brindezão e bora lá agora pros novas caixas, mano hoje a gente vai tá testando as caixas do Resident Evil que eu não testei ainda cara, vamos começar pela Cruz Redfield aqui, Resident Evil novo, cara sinceramente eu vou ser sincero pra vocês, eu não curti esse novo formato do Resident Evil, é, eu curto mais os formatos antigos cara, eu curti Resident Evil 6, Resident Evil 5, Resident Evil 4, esse novo formato eu não curti velho, sei lá, não curti não, e aí Rafael, salve, salve PDR, não sei você, mas eu preferia mais um Resident Evil antigo, é, te perder um pouco da coisa de Resident Evil sim, mas eu gostava, achava mais divertido, Sinceramente eu vou ser sincero, é uma redundância redundada, Biel, eita, caixinha tá ruim, caixinha 79 centavos, tem bastante coisa baratinha nela, o que que pode vir pra gente, mano? 91 centavo, 4 8,51, beleza Quando não me fala um filme de terror, não assisto terror, mano Vamos ver aqui Cara, deu 8 dólares na caixa de 79 centavos Mas, é, tá perdendo pouco, agora perdeu bastante Profit Prejuízo Salve, salve, Bob Esponja Salve, Alexandre Ô, pessoal, e o seguinte, mano, pra quem tá assistindo o vídeo aí, pra quem tá na live, hoje é dia 19, e dia 20 vai ter uma novidade no site aí pra vocês, beleza? Opa, 5 dolinho, eu conversei com o gringo, e dia 20 vai ter uma novidade no site aí pra vocês, fiquem espertos aí Vamos pra caixinha da Mil Winters, que todo mundo achou que tava morta, depois tava viva Salve, FRT, beleza, mano? Salve, Bob Boa noite, Alex Vamos ver aqui Deu ruim Deu péssimo Deu horrível Não, não, deu ruim das 4 aberturas, essa caixinha parece que tá ruim, hein, velho Cara, essa caixinha não tem nada que me interessa, cara Tipo, essas aqui, legal, covert De resto, só tem item Não gostei dessa caixinha não, hein, guys Não gostei dessa caixinha não, vocês disseram pra vocês Caxinha de 79 centavos até foi massa Deu profit ali Essa daqui deu profit agora, mas eu não curti muito essa caixinha aqui, não Não sei, velho É, valeu a pena, tá dando profit, mas Quase pagou Não sei se vale a pena essa caixinha aqui, não, velho Não pelo valor, mas pelos skins, velho Vamos ver McIndustry, Zaluri, Zaluri, Guardian 16 dolinho, cara, God 16 dolinho, beleza, com bônus paga Cara, com bônus tá sempre dando profit Uma caixa interessante Só que eu não curti as skins, vou ser sincero pra vocês A caixa tá dando um profit legal, tá dando um profit legal Mas eu não curti as skins Se você gosta de alguma dessas skins aqui, tá compensa Eu não curto essas skins aqui, velho Vou ser sincero pra vocês Mas tá interessante As duas caixinhas, por enquanto, tão bem balanceadas Vamos pra Ethan O Ethan era pra ser a caixa mais cara Qual que é a caixa mais cara? Admitresco Ah, não concordei, velho Vamos ver aqui, ó Não entendi, ó, Belho Relaxa, vai ser um consolão Cadê? Não entendi o que o Biel falou Não entendi o que o BR, ele falou 12 dolinho, cara Agora que eu fui ver Mano, eu até me perdi no status Os caras, eles falam umas coisas tão aleatórias Que eu cracho Meu cérebro cracho Essa Winter Toda vez que tem alguém profitando nela, cara Parece ser uma caixa boa mesmo Parece ser uma caixa boa mesmo Eu gostei do balanceamento dela, cara Vamos fazer uma conta aqui Básica Essa caixa é quantos dólares? Vamos fazer uma conta aqui, ó Profit Profit 18 dólares Essa caixa, ó Ela é... Vamos ver Ela é 4 dólares Então Daqui pra frente, ó Se for contar Com um bônus Daqui quase é profit Mas vamos contar daqui, ó Tem 1, 2, 3, 4 skins Que não pagam ela 12 29 É... 39 46 57% De não pagar 43% De pagar Cara, é uma porcentagem boa De profit Se você for pensar 47 não Vamos ver ali uns 50 e pouco Porque esse daqui quase paga Com o bônus Então tem 50% de chance de profitar É uma caixa boa, cara É uma porcentagem ótima Fez redução de cabeça Fiz, mano Vamos ver aqui A gente boud 11 10 Deu ruim Deu... Pagou com o bônus Profit Cara, esses cachorros São chatos, hein, mano Na moral, velho Vamos ver aqui Cara, Firetale Firetale 5-7 Cara, tá interessante Essas 3 caixas aqui Não tão ruins Tão bem legais A porcentagem de profit Tá bom Não tem nenhuma skin Que eu falo Meu, dei Ou mais tarde Dando profit Se é profit Que você quer Dá umas caixinhas Legal Vamos pra caixinha Witch Bruxa Caixinha Witch Em breve Não conhecido Em breve Vamos ver Esse é o Edwulf E o Western Princess 26 dólares 33 33 dólares 44 Agora foi prejuízo 22 Profit Cara, interessante Mano Eu gostei dessas caixas Essas caixas Tá massa, velho Essas caixas Tá bem legal 17 dólares 39 dólares 20 dólares Perdemos 9 Um bônus ali A gente perdeu Uns 4 5 Essa switch Tá muito boa Tá parecendo boa Essa CC É 14 dólares Eu acho Essa Galil É cara 22 dólares 20 dólares Cara, 49 Duas skins Nada a ver São as caixas Das skins Nada a ver Eles pegaram Mais skins roxas Mano Começamos com 505 Estamos com 530 A gente profitou A gente vai gastar 500 dólares Na última caixa Por enquanto As 4 primeiras São caixas boas Gostei E a última caixa Tem muita coisa Que isso, cara Muita coisa Tiger Tooth Cara, muita coisa Amarela Tem tudo Amarelo Barra dourada Aqui Pode ser caro Essa Bison 7 dólares Tá Com bônus É profit Com bônus É profit Tá, isso aqui é prejuízo Um prejuízo Um profit Valeu pelo follow Gustavo Xandão Uma simove Vem Cara, eu confio Numa que eu confirm Uma e de fire Eu queria memorar Uma baioneta Para, 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 para Profit Profit 62 dólares Cara, parece que está Super interessante Essa caixa Vamos meter pau nela Aqui A gente tinha 535 32,49 Vamos ver aqui Shatterbox É, 26 Deu ruim Beleza Começou a dar ruim Essa caixa agora 19, 14, 7, 49 Deu profit Não sei, mano Tá interessante Tá elas por elas Essa caixa Tá meio a meio Cara, qual que você A chance de Profitar dessa caixa É lá pelo 50% Também É, ruim 23, 23 13, 68 Quando a Profit Dá uma Profit De uns 20 dólares Isso daí Tá legal Salve, Marquinho Vamos ver aqui Agora Não vê Conforme de conta Não tem, cara Vem, ó Macboosters E Royale E Profit 14, 11, 6, 4 37 prejuízo 5, 9, 9 Prejuízo Ixi, mano Ixi Abre uma rápida Que vem faca Será? É a última rápida Então Vamos ver Eita Essa daqui Não quero nem ver Não quero nem ver Deu nem 20 dólares 26 dólares Não veio Não veio faca Não veio faca Mano, a gente começou Com 530 E tamo com 450 A gente começou com 500 Aí fomos pra 530 E 450 Cara Todas as caixas Estão muito boas Essa última caixa Que deixou a desejar Não tá tão legal Pode ser, claro Pode ser que eu Dei azar Também devido a sua sorte Mas Não tá tão legal Essa última caixa Não, velho Não foi tão Legal, não Vamos abrir uma sahara Aqui pra finalizar Que o inscrito tá pedindo Abrir uma sahara Aqui Vamos ver Cara, ia ser louco O cara dessa Que é o de uma sahara Uma faca, tá ligado Mas, mano É isso, então Esse foi o vídeo Testando as novas caixas Utilize o código amigo Tem um sorteio No começo desse vídeo Fica de olho E, mano Vamos finalizar Vindo aqui 4 lulas Só pra Ver se vem alguma coisa Mas é isso Quem gostou Deixa o like Se inscreva aí Até a próxima Vamos ver aqui Salve, Rodrigo E Terminamos no profit Zão, cara 250 dólares 230 dólares